O Piccolo laranja é a mais nova transformação de Piccolo em Dragon Ball Super. A forma foi introduzida em Dragon Ball Super. Super Heroes está chamando a atenção do público por conceder ao Namekusei Jim um poder realmente surpreendente. Mas afinal, o quão forte o Oran de Piccolo é? Assim como as transformações Super Sayajin, o Oran de Piccolo também altera algumas características físicas de Piccolo. Em primeiro lugar, fazendo jus ao nome, ele dá o Namekusei em um aspecto alaranjado, além de definir o seu maxilar. Piccolo também recebe um grande boost corporal, já que fica mais alto e musculoso, além disso, uma mudança bastante perceptível está localizada em seus olhos. Suas pupilas se tornam vermelhas e uma sombra preta envolve seus olhos após a transformação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL